E aí Isabela Onde a gente tava indo Isabela? Me lembre Ah sim, brigava com o Lothar Tinha nas montanhas aqui Tô com uma cara aliada de orca aqui Eu tô ferrado depois dessas montanhas que não aparecem a vez dos anões né? Mas tudo bem Vem aqui meu corte Ahn Já que é só pra testar o apocalipse total né Eu definitivamente não escolheria vampiro pra defender Contra tanto evento assim ao mesmo tempo Mas A gente joga com o que a gente tem E acho que tá normal Minha voz Tô vendo o best dando umas travadas aqui Mas tá normal Você vai deixar aqui né vunker Pra cuidar dessa região Talvez O Trog me ataque Tá muito hostil aqui a parada Vou ficar aqui mais perto das cidades dele Vem aqui Desenho com o sono Onde você tava indo? Ah sim A gente bateu um dos anões de cara que Norn aqui né Agora é Fica pra acabar Boa que eu fico de olho no Orion Pra ver se esse evento dele vai fazer alguma coisa né Porque até agora não tem nada Só falou ó Orion vai sair daí e não sai nada Vunker A gente interceptado que é um exército de anões né Pode colocar esse guardião Suzerana Benevolente Cedo ou tarde perceberão que o medo é uma grande motivação Eles agradecerão por tal dádiva Vai dar resistência física 15% para heróis e senhores em volta do Volcar Ok E coloca aqui Bufar Minhas unidades A gente pode ir pra Karakirn Até Aqui é nosso território Então vamos lá Então vamos lá Aqui Por que você tá tomando atenção? Ah é porque o exército veio cercar a gente com a sensidade Não vai morrer ninguém então tchau A Kitane está com um durto né Sim Até respondeu Sim Acredito por agora Desligue-a para mim A mesma coisa né Essa sensibilidade tá mais alta É Tá mais alta Então espera aí Encher o seu exército melhor Michel Temer onde você tava indo A gente tava em briga com o Belacor também né Se não me engano É o Belacor daí é com a gente Então provavelmente ele vai ir pro sonho da gente já já Se não me engano a gente até tinha o exército dele aqui perto E aí Meg boa tarde E aí Meg boa tarde Aqui ó Rivaldo devora come tripas Pra ver até aqui Vamos jogar uma emboscada aqui ver se a gente pega ele de surpresa Hulk cinzento tá de guarda aí né Então continue aí Embora eu poderia até mandar você aqui pra cima Mas aí eu vou ter que passar por toda a Norsk E Norsk é um crime horrível pra eu pegar então não compensa nem um pouco Pode melhorar aqui a torre de crack Que eu preciso desse lugar bem fortificado né Michele A gente tava indo pra cima de Carcassone né Ahn Aqui já não é nosso território Acho que dá pra ir direto A gente matou o exército da fada né E aí Joker boa tarde tudo bem E aí Joker boa tarde tudo bem E aí Joker boa tarde tudo bem Pera aí que eu tô Os lotes sobrando aqui ó Pega mais um desse E um desse E um desse Um espectro molar tão nesse interessante hein Acho que eu vou trocar então um zumbi Pra pegar um Pra pegar um Terror Espírito Tem hora de morrer Ele vai ajudar bastante Dano de fogo pode colocar Comprar um dos espectros tumulares Dano mágico e dano de fogo vai fazer um estrago neles Quer morrer alguém aqui? Não então Só ficar quietinho e repõe Aqui pode tirar esse Deixa o crescimento Deixa corrupção pra gente jogar corrupção na floresta de De elfos Pra acampalhar a vida deles Ahn Custo pra reanimar Na esquerda desigual a intenção né Tá deixa isso aqui então E aí Frit boa tarde Como Isabela achou Vlad bonito Ah Meg é aquilo né Gosto a gente não julga né Meu Deus A paixão não dá pra explicar Onde Drácula? Onde você tava? Ah sim a gente tinha vindo aqui batendo esses Orcs né Que declaram guerra na gente E aí Gringley Boa tarde tudo bem Eu poderia liberar a facção da sororidade Lâmia Que eu preciso de aliados Hummm Só que esse bagulho de falar que ele vai virar meu vassalo quando eu temperar não tá funcionando muito bem não Ele aparece como aliado Aí pra isso aqui eu poderia atacar ela de novo só que aí minha confiabilidade já tá baixa Nesse caso não muda muita coisa né Nesse caso não muda muita coisa né Eu prefiro ter ela como vassalo A escuridão vem Pronto Pronto Agora sim Aliado não confio não E aí Arthur boa tarde E aí Arthur boa tarde É o amor é cego exatamente É não treino de nariz pode ser um charme também É possível Quem somos nós né véi Pra criticar Você vai ser o assistireiro de tumbos aqui véi Desperde das colas para proteger seus mestres desvivos Maltenção menos 40% para a guarda da tumba Custo de recrutamento menos 50% para a unidade de guarda da tumba E duração de recrutamento menos um turno para a guarda da tumba Discípulo de aboraxe Primeiro mestre dos dragões sangrentos ainda caminha entre as fileiras E testemunha tudo o que é feito em seu nome Resistência a ataques a distância mais 20% E resistência física mais 10% Honra ou morte Muitos campeões mortais mudam de atitude Quando seus desafios são aceitos por criatura sombria Cujos olhos são uma janela para a perdição Se ele tiver corpo a corpo ele vai ganhar resistência de dano 10% E ele dança mais 8% Show Não, eu não vou acabar essa campanha hoje véi Porque mesmo que eu acabasse a campanha hoje Cada um que assiste Dos que não tem Que nasceram de 5 meses A galera mais ansiosa Independente de quem eu fosse jogar não ia estar bom Então ia ser a mesma coisa Zang começa uma campanha nova Zang joga com os calangos invisíveis Então gente, vai acabar a campanha quando acabar a campanha O que você quer? O que você quer? O que você quer? É, eu estou falando porque é toda a live Arthur Toda a live é isso O que você quer? Ahn... 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 Será que eu quero entrar aqui nesse lugar? É a Terra desolada? Bom, eu tenho que ajudar de fato aqui a facção... Eu não sei porque eu falo facção do Deferata Se a Deferata nem tem mole ainda pra ela Mas... enfim, é a facção do Deferata pra mim Sempre vai ser Deferata bem importante Mas mais tarde vai ter o co-op com o Helren Aparentemente Esperar ele chegar em casa Tzé, tzé, tzé O que você está fazendo aqui, Tzé, tzé? Você estava só de scout pra mim E você também estava só de scout Eu estava vindo aqui ver como estava essa região Ok, agora só falta gastar meu dinheirinho suado E... aqui no Forno de Bronze Você pode colocar esse aqui de renda E Spicer, boa tarde Pode botar esse aqui em posto de argila Decreto Pode colocar... crescimento Que eu vou precisar melhorar pra bom pra caramba Olha, confesso que eu estou pensando na ideia de transformar a Fara Feiticeira em vassala Mas essa ela ia sofrer muito com a corrupção Imagina a Fara Feiticeira da Vampira Que foda que seria? Já ouviu falar de Phoenix Point? Já ouvi e já joguei Por incrível que parece Por mim é quebrado ou está balanceado? Eu estou com muita ansiedade e não sinto que eu estou rico Então... pra mim está de boa Você vai expandir para as terras do Leste ou para o Sul? Acho que para os dois Para o Leste Porque eu preciso da terra para o meu aliado ali Que meu vassal acabei de fazer E para o Sul porque eu preciso segurar a terra dos anões Para o Leste também porque eu quero ir para a Katai Então o Leste com certeza eu vou Para o Sul eu não sei Talvez eu não avance tanto para lá Você acha a Máquina muito passiva? Rapaz... nem fudendo Você está vendo essa campanha Spizer? Eu apareço na tela e recebo uma guerra Na outra que eu estou jogando também de Príncipe e Demônio É a mesma coisa Eu apareço na tela e declaro o HNV E a Máquina manda três, quatro exércitos Armas de cerco reanimadas O inimigo tem de temer as máquinas dos mortos Pois voam crânios gritantes por cima das muralhas Ué, mas essa aqui é a dos Reis da Tumba Que fica jogando crânio Enderança mais 5 ao montar cercos ou rodear povoados Enderança mais 5 ao defender cercos E recém-se a projetos mais 15% durante a batalha de cerco Maravilha Tem 4 exércitos de 20 heróis com meca psionic Destriguei o mundo e bateu no ar É... É engraçado porque já aconteceu muito esse tipo de coisa Eu mexo os exércitos primeiro e depois eu mando... O pessoal ai Desenho com sono Eu acho que esse... Findon não vai pular pra cá agora Mas é bom ficar mais ligados Tem alguém aqui? A escuridão vem Ah, esse vale da cartilagem é da mesma província Achei que não era não VONKAR Acho que vou ter que passar em marcha aqui Pra você não dar muito tempo pra ver suas exércitos Senão a gente vai ter um problema Já tem corrupção suficiente pra você não tomar atrição Eu acho Embora a corrupção tá bem baixa Minha campanha da noite tá com guerras de todos os lados Minha campanha da noite tá com guerras de todos os lados Tô literalmente no meio com guerras da norte, sul, leste, oeste, sem meme Ah, eu não vou achar que é mesmo porque... Eu realmente sei que é possível Eu realmente sei que é possível Então, e ainda tem aquele assunto que eu falei né Transformar o Grom em vassal Eu acho que... Eu acho que... É justo O que vocês acham, gente? Eu tô precisando de aliado, velho Grom e Fada Feiticeira Que tal? Minhas ferramentas! Trata em frente! Eles estão em acordo Marche! Ele descobre uma facção não, máquina automática que a gente quer guerra Então... Tá exatamente assim Mas é legal que eu tô no mesmo tempo contra vampiros, oglos, elfos nobres, reis da tumba, orcs e até contra anões Kurgarf e Scarbrandt também Ah então, não falta guerra contra raças diferentes, velho Sem discriminação, a gente baixa em todo mundo, né? Os espíritos concordam Então... Coitado que esse rapaz tá em marcha aqui, matar ele Pra ele parar de ficar passeando aqui nas minhas terras, velho Eu sei que ele tá na água e a água não é minha terra, mas enfim Vocês entenderam As reis da tumba vai ser um pouco difícil porque eu tô bem longe deles, velho Tô falando mais da galera que eu consigo fazer no momento Então você não faz nada, Michele Próximo pra gente ataca a Brione Conde Drácula Tá só pra mim isso é igual mesmo Rocha Vivante e Desolação 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 é foda Aqui deve ter um Zork foderático, velho Ah, até que não E tá bem baixa a... Você é foda Onde que é a outra cidade? Rocha Vivante? O cara é muito distante uma da outra, né, velho Essa região precisa com certeza ganhar mais cidade depois, velho Essa região precisa com certeza ganhar mais cidade depois, velho Então vá Vim Virou que eu queria espalhar corrupção agora Ahn... você Já que eu tô dando... Cadê o Vonkar esse daqui, né? Vem pra cá Eu preciso ter herói no exército dele Já que ele tem esse negócio de dar guardião pros... Heróis Pior que eu acho que eu não tenho construção do espectro rei em lugar nenhum Eu quase não faço construção de recrutamento pra vampiro, velho Porque eu só fico reanimando É tão inútil, tá vendo? Pode melhorar esse daqui Esse daqui O Urzeg de vassalo? Acho que não, velho Seria bom ter um Orca aqui nesse região de vassalo Mas não sei se eu quero Urzeg especificamente Talvez uma tortinha, né? Ahn... envia de uma guarda para zumbis... O que eu quero aqui mais? Maltenção adesiva para cavaleiros negros e guarda da tomba Pode ser, eu tenho um monte de guarda da tomba já Eu tenho um monte de guarda Eu tenho um monte de guarda E... passemos Vou só entender aqui Por que que está a barulheira na frente de casa aqui Na câmera Ué A campanha que eu tava jogando em off do Thorgrim quando eu comecei o Immortan Empires, tava a mesma coisa, eu me expandia pra esses ermos aqui e não conseguia defender não, é muita facção vindo e a cidade é muito espaçada Ai ai, quando minha confiabilidade voltar, quem sabe eu consiga ter um pouco de paz Já que Mucilon morreu né, vou usar a própria Pretoria como minha Mucilon aí, a facção de coroner vai ser minha Mucilon, foi piresca A facção do Realma tá muito forte Naufragadores da Enseada Cinza Mas eu achei um mod que eu mandei lá no Discord que criou uma rota naval nova, naval não né, porque naval eu imagino que... é, é um naval vai, não é um mar, é um riozinho Aqui tem uma rota que aparentemente existe na lore, criada pelos anões do caos, que vai daqui, que é esse rio aqui, tá vendo esse rio que tá passando aqui, ó Esse rio que ele vem, peraí, ele vem aqui, tá... Ué, não fizeram o rio inteiro? Enfim, tem esse rio aqui, ele vai até aqui embaixo, cortando tudo isso aqui, papapá, 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 e ele para aqui, ó Aí a rota vai de lá de cima até aqui, a galera conseguiu descobrir como colocar rotas navais novas do jogo, e pô, essa existe, então eu coloquei na coletânea Não tô usando essa campanha ainda, porque no dano de campanha eu consegui colocar mais mod pra evitar dar problema, né, mas achei legal a ideia Não tô usando essa campanha ainda, não tô usando essa campanha, não tô usando essa campanha, né, mas não tô usando essa campanha Só pra ele não conseguir passar pro outro lado, eu vou bloquear o caminho dele aqui com a Isabela, ver se ele já tá aqui em marcha, não tem problema Não vai POCOÊ Zden com sono... vamos colonizar o vale da cartilagem aqui Dragon income Traga-me a flesch para a craft. Traga-me a flesch para a craft. Bates e wolves, se juntem! Bem-vindo à minha casa! Poderia ter anões de vassal também. Eu não vou desgraçar os vassal. Então por que não usar Karakirne? O cara concordou comigo, vocês viram ali. Eu falei todo o meu argumento e ele falou, agreed! Então, se o senhor respondeu para mim aqui ao vivasso com provas de áudio, é exatamente isso que eu vou fazer. Não tem como, o jogo me responde sempre. Mas aquele mod adiciona muito anão, que era maravilhoso. Vou atacar daqui, aqui tem menos torre desse lado. Fantasminha fica aqui... Vocês... Tá passando o negócio de uma teclada aqui não, hein? Tá, zumbizada vem para cá. Vocês aqui, 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 aqui... Não sei se tem na lore algum relato de anões ainda reanimados. Isso é naturalmente receita a magia. Se você tem por causa do seu corpo ir ou não, a menos que ele queira. Mas se a lore falou que os caras trouxeram um anúnio de volta à vida, então... Meu plano faz sentido, né? É tipo os anões de dwarves, exatamente. Bela assoprada, amiguinho. Ah, mas os fantasmas do Belegard não são reanimados, né? Eles só montaram, velho. Não, mas... Ainda assim funciona, velho. Aquele ali é um caso específico de um anão lendário. Ou seja, é possível. A exceção não é a regra. Sim, cara! Eu adoro esse foco, arqueira. Eu sempre vou reclamar disso, então eu tenho a chance de arrumar. A partir daí eu adoro. A partir daí eu peço. Inclusive, eu tenho a chance de enxergar os anões de Esqueletos do Hammer 2. É, lógico que eu vou vassalizar Você acha que eu não ia vassalizar? A partir do momento que eu falei Será que eu posso vassalizar? E o cara aqui do exército respondeu Agree, ou seja, concordo Já acabou, não tem como eu refutar Se o próprio personagem me respondeu Você só obedece Acho que tinha se roubado o meu sopro Boa Calma aí que eu preciso animar uns esqueletos Só para encher o saco desses arqueiros aqui Eita Eita Até os ogres que eu recrutei de mercenário no exército Eu imagino que eles sejam mortos vivos Na minha cabeça, obviamente Porque obviamente eles não são visualmente Mas na minha cabeça todos eles são mortos vivos Eita Eita Ataque Ah, os escolhidos de nervos são bonitão mesmo Fiquei mal triste porque o Prince Demônio não pode recrutar os escolhidos de nervos O que é a massa de um dragão aí? 4600 1.600 Um pouco Grande empurro dá pra pegar 5.000 pôr Carte Pada No 1.100 2.100 2.100 2.100 1.100 2.100 1.100 1.100 2.100 1.100 2.100 Ah, por isso que vocês estão bem resistentes aqui, é Barbalon Essa cavalaria é muito bonita, você pega o Cumular Puto demais Você não está sendo focado por 500 arqueiros Ficou tranquilo Ele não vai acertar os de baixo Ah, então acho que compensa mais jogar aqui para acertar esses grupos de cima Ficou de baixo Vamos ajudar esses Gehran a pensar em correr Depuff em geral Estes Comprimentos Se quiser atacar, fica à vontade No seu tempo aí Não tem desistir, o céu saiu voando Puxa Vou acertar o senhor deles aqui agora, pode passar todo mundo aí Vem cá, vamos na esfera, que aí não tem mais ninguém. O jumbizinho pode atrapalhar aqui. Olá, tudo bem? Vem cá, vamos lá. Vampire Lord. Forsylvania! Forsylvania! Forte! O que você quer? O que você quer? Outra vitória para o livro dos rancores. Os anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo. Conquistou vitórias sobre os anões várias vezes a liderança, mas sim por outra conta com os anões. Deixa eu passar essa Migdalvongal Barak pra eles. Lady! Assim que eu seja Lord, essa coisa não recebe de hospitalidade. Uhum. Vai demorar pra melhorar essa relação, mas eu confio. Uhum. Quem que falta mexer aqui? Ah, vamos. Precisa subir de level, né? Pode colocar... Esse aqui, pra você tomar menos ataque de distância. Instigação mágica, que é bom. Tripa seca. Tá bom, a gente tem que transformar o Grom e o Vassalo. Aí, ó. Mais um que eu falei. Hora de transformar o Grom e o Vassalo. E ele falou, concordo, por enquanto Ele respondeu aqui, acabou de falar, agreed for now Então meu, a gente tá tudo alinhado Aqui os pensamentos, não tem como Você não tem um mecanismo morto Seria bom Vai ter muito Goblin lá pra gente matar Peraí que eu preciso tirar dinheiro De algum lugar Pode ser daqui Esse daqui Desse daqui Tá Declarar guerras de tratados Logo após o preso que fizer a traição Que tratado que eu tinha com você? Eu não tinha tratado nenhum com você? Tratados com machado quebrado Eu tinha tratado com você? Tá, então eu espero um pouco pra transformar você em vassalor Só pra evitar A minha confiabilidade de não abaixar nunca Deliverá-lo para mim Ih, rapaz, pior que Montanhas tá com a Coroné Achei que isso aqui era a última cidade deles Eles tem essa e ela de baixo Tem outra forma de se vassalor lá embaixo Depois eu passo a cidade de baixo Sim Ok 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 Um pacto vai ser colocado É melhor que eu acabei de fazer com eles Mas seria muito bom deixar Bilbari com a Michel Temer Quantas cidades o Belacor tem? Eu sou o Hobbit Cinco cidades As outras quatro que estão escondidas em Norska Pior que Norska só é congelado... Não faz sentido isso Como é que só o comecinho de Norska é congelado Deserto caótico lá em cima Não é aqui Tá escrito aqui Deserto caótico Norska não é Deserto caótico É uma merda de viver Mas não é Deserto caótico Sei lá, viu Eu estou tentando ver se os Norska Aliado defensivo do Belacor Você tem três cidades Que são essas duas da minha frente e essa aqui na esquerda Sabe qual dos turnos eu jogando na XP da Val Que é 130 Mas e aí Milk, boa tarde Aqui pode atacar a Rocha Vivante Perdi um Carnissal ali, mas a gente recupera rapidinho Se tivesse funcionando o negócio de liberar com o Vassalo Eu até libertaria Como não tá Deixa quieto Tá, não segura aí que eu vou passar a cidade pra outra facção Aqui em cima Aqui vai morrer gente Ok, é a desolação de Charco Dracônico e Rocha Vivante Desolação do Charco Dracônico Rocha Vivante Perfeito E assim a gente vai deixar o nosso Vassalo mais forte Porque depois a gente vai precisar dele Isso porque ele me dá dinheiro, né Então Já é um excelente motivo pra você deixar ele mais forte É um excelente motivo pra você deixar ele mais forte É um excelente motivo pra você deixar ele mais forte Não, só pela Twitch mesmo, Milk. Por quê? Aí eu jogo os vídeos depois no YouTube, as lives cortadas. Opa, tem dois marcos aqui? Eu posso... O quê? Ah, é porque é um marco de mod, olha que susto. Eu posso executar... Hakesguard do Império, mano. Top, adorei. Eu sempre vejo vocês respondendo as perguntas e eu não vejo essas perguntas. É porque cada vez que você tenha chegado um pouco depois da pergunta ser feita, aí não aparece pra você. É que às vezes não dá pra ler na hora, aí eu enrolo pra responder. Onde eu posso melhorar aqui? Pode melhorar os recursos. Pouso da pera negra. É o último marco da taxa de pesquisa aqui, né? Pode melhorar também. Mexe todo mundo, né? Então é só passar agora. Decreto. Aonde? Aqui pode colocar esse. O herói vai ficar aí mesmo. E passa. Talvez eu tenha que fazer outro exército pra segurar aqui a... O passo do fogo do dragão. Contra o Zeg, né? Mas por enquanto... Deixa como tá. Eu não baguei as palavras com os fracos. Deixe-me! Deixe-me! A fortaleza é um signo de boa bebida. Bem-vindo. Declarar a guerra também. Você seria uma boa vossala, Laranessa. Não vou mentir, acho que vou até aí onde você está. Muito obrigado por me lembrar que você existe. Ah, não pegou a interceptação mesmo. Aí brincou. Curso dos anos. Boa, meu aliado Ugru. Mano, esses martelos árvores é simplesmente sensacional. Nunca critiquei. Esse cara é muito obediente. Ok. Bom, não tem mais nenhuma ruína para você aí, meu cara. Mas espera que essa que você pegou dá para fazer alguma coisa aí. O resto vai ter que se expandir aí. Já te ajudei pra caramba. Assim, eu poderia te passar também o Ford Jacob e Zavastra, né? Porque está do seu lado aí. E para mim é diferente. Então eu vou passar para você, vai. Você gosta de mim ainda, né? Acho que gosta, ele me adora. Não tem razão para te matar agora. Ah, eu entendi. E a outra é o Ford, né? O Ford Jacob. Uau. Muito obrigado pelo pagamento de um. Você tem que fazer o trabalho. O Norsk invasão não compensa para mim, né? Eu vou tentar, Joker. Vou tentar, porque... Não é garantia que vai dar certo. Mas como eu odeio perseguir facção que andam no subterrâneo, velho. Está sendo com sono. Você pode brigar com o Zag pra mim. É. Ele falou. Sim, então. Vai pra lá. Como é que você não estava em guerra comigo, velho? Ah, não. O Durtur confederou eles. Aparentemente. Você também pode brigar comigo. Você também pode brigar comigo. Na real você, eu vou mandar para ir lá vassalizar a Aranesca para mim. Tripa seca. A gente vai ter que passar aqui. Para atacar a Carcassonne. Ah, não. Você vai ficar no meu caminho, sério. Por favor. Essa é a minha causa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ahn... Eu acho que vou trazer você para cá também, velho. Mas não preciso de dois exércitos ali, então. Para onde que eu poderia mandar você? Pensei se eu dou mais dados para o Henry Kemmler também. Se eu dou... Lionese aqui. Sobe aqui, vai. Acho que eu vou para cima do Deltarion ali, velho. Acho que vai ser melhor. Ele já está voando corrupção aqui para vocês, gente? Não, tá. Eu estou achando que não está funcionando esse negócio aqui, mano. Não é possível, cara. Tem algo bem errado nisso aqui. Eu vou conseguir aquela guarnição ali, mas só por hora, porque... Depois eu vou passar as idades ali para a Carcassonne. Aqui para baixo eu não estou em guerra com nenhum desses Orcs, né? Então eu vou subir para bater no Orc e eu definitivamente estou em guerra. Pronto. Pronto. Nós estamos em acordo. Esse Waller Von Karsen não está com nomes, né? Deixa eu ver. Acho que eu não dei nome para esse cara aqui não. Deixa eu ver a lista de nomes aqui. Deixa eu recrutei ele no susto para defender algum lugar. Cadê? Cadê? Tem um monte de nomes para a facção dos Anões, mas tem um aqui que é o... Hurt, sedento, por... Sangue. Além de serem vampiros, também não tem problema de corrupção. Então, exatamente. Esse aqui é bom. Só que um fica muito longe do outro com as facções de... Cos-vampiros. Só isso que é ruim. Altdorf. Pode melhorar essas idades pequenas aqui, né? Porque eu não gostaria de perder essa província. Inclusive, que marca que tem aqui para mim? Ah, aqui que tem a marca da Hakes Guarda. Hakes Guarda, morto-viva, ou imaginária que seja. Quantas pessoas não estão em guerra? Sim. Estou em guerra com três, seis, nove, onze. Onze facções não estão em guerra. Um abraço. Um abraço, irmãos. O que requer a minha corrupção? Quem chamou? Ah, é por causa da confiabilidade baixa, na real. Isso vai melhorar isso aí, velho. Isso aí estraga muito tudo, velho. Michel Temer, onde você está, meu querido? Ah, eu ia aproveitar para bater em Skellinger aqui, eu estou em guerra. Com o Belacor. Então... Aí eu não posso declarar a guerra em você. Por que eu não posso declarar a guerra em você, velho? Eu não tenho tratado com você. Eu não tenho tratado nenhum com você, velho. Eu estou com a confiabilidade baixa porque eu estou com um mod que você pode liberar qualquer facção, né? Só que quando você libera, aparece uma opção lá. Você vai liberar como vassal, só que não está funcionando isso. Aí você libera como aliado militar e depois você tem que atacar para transformar em vassal. Aí acabou que eu fiquei assim por isso. Faz parte. E rapaz... Não tem jeito para colocar a guarnição. Estou falido. O que dá para liberar aqui? Precisa pegar o bônus. Não tem jeito para colocar a guarnição. Ah, vai. Liberar a vez de magia. Não tem o surrender crack para recuperar aqui mesmo nas opções. Passa aqui. Deixa eu acender a luz no meu quarto. O cara é tão fraco que nem parece que eu acendo a luz. Ok, pra você ver quando ele vem produz... O cara,肉, você vai ficar em meio�ia. Um apanço. Uma apanço. Um pouco depois de lá... Umavô. Ahum. Um jogos muitos outros 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 outrosered. Um diplomata verdadeiro pode escutar muito atrás de uma palavra silveta. Você me tratou com o respeito que eu desejo. A habilidade baixa só vai trazer mais. Ele não vai usar o subterno de inferno. E não vai dar para defender isso aqui. Caralho, esse exército do Grom tá forte, hein? Olha a Bait, olha a Bait. Atenção... Poxa, ele era desse aqui. Realmente acreditei. Eu não pego as palavras com a Bait. Deixe-me! Eu não pego as palavras com a Bait. Deixe-me! É, tinha perguntado em quantas pessoas estavam em guerra recentemente, né? Acho que já não vale mais o que eu respondi. E agora eu vou precisar do Troll aqui. Tá bem que eu deixei uns dois airs ali de prontidão só para isso. Ahn... Fortíssimo... Mais uma Vamos lá Mais uma Alguém mais? Tá acabando as facções já Pacto de ossos Para oferecer esse manto e o de magia negra Pegar ainda mais restos ósseos Custo de recrutamento e de reanimar mortos Menos 35% para guerreiros esqueletos e pequenos esqueletos É, exatamente Jogando total guerra como sempre Eu vou usar uma emboscada aqui Na cara dele Se eu jogar um metrôlar no movimento É, ele metrôla no movimento, pra variar Fazer o que, né? Muita eles Fica coladinho aqui do lado dele Ainda fez um cagalhão aqui, ó O cagalhão é onde o Jorg gosta de se aliviar Principalmente se estiverem por volta dos inimigos Brincadeira, né? O cara vem até a minha cidade fazer isso A gente vai pegar um cagalhão aqui A gente vai pegar um cagalhão aqui A gente vai pegar um cagalhão aqui Ah, já alcança Ah, tem esses exércitos aqui no meio Ah, esse aqui tá bem fraco até Vamos pra cá que já alcança aqui mesmo E tirando o dinheiro que ele tá ganhando nas cidades Kenorsk agora todos são formados em economia Nunca vi conseguir ganhar tanto dinheiro Nunca vi conseguir ganhar tanto dinheiro Hum, não alcança Provavelmente que ele vai querer pilhar o castelo ali Só ficar de prontidão aqui Tramble mortal Tramble mortal Põe a fúria vermelha Os alpinos são conhecidos por sua sede de sangue inassaciável e voraz Eles continuarão a exterminar seus inimigos Até que estejam todos vencidos a seus pés ou convertidos a desmorte É, zumbi e esqueletos grátis é um sonho distante agora aí, bicho Pelo menos tem tecnologias novas que dão bônus bons aí A parte boa é que eu não podia declarar a guerra em ninguém, né? Mas agora que eu declaro a guerra em mim Aí é bem diferente Aí, aí, aí O cara falou aí Agreeeeed Aí, aí, que tia Sério, cara Sério que você vai ter que apalhar meu rolê, mano? Estou prontidão, movem Essa meta seja importante, entregá-lo até nós Tinha um inimigo Michel Temer Agora que eu estou em guerra com o Skelling, né? Não precisa segurar aqui pra atacar eles Não vou liberar essa facção aqui Eles vão servir Pode colocar a invasão Michelle Eu acho que não vai dar pra ir pro Vord Eu vou destruir Você macetaria meu exército aqui com certeza Onde que eu posso gastar esses milzinhos restantes? Portão dos escombros Ah, pode ser Se bem que ali eu vou colocar a guarnição Então não coloco uma gasteira ali não Aqui, nem se compensa consertar Porque eu acho que ele vai atacar de novo Mas vamos lá Decreto Crescimento, com certeza Fiz uma missão ali com o preso sem querer Isso aí, Nakara Ataca aí pra mim esses elfos nobres Pra eu não precisar ir pro Vord Você vai? Por favor, cara Se ele morreu até agora, não vai morrer agora, né? Vamos ver quantas guerras eu vou adquirir novas nesse turno O TKJ tá caminhando pra declarar a guerra em mim Tá só fazendo cerimônia de quebrar a tacatada Mas no final ele vai declarar a guerra de qualquer jeito O emboscado falhou ali já, aparentemente Ah, não, velho Aí vai atrapalhar meu vássalo ficar forte, cara O inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Aparentemente sim, velho Pelo menos consegui pegar o exército dele ali E agora eu posso focar aí pra cidades dele Pra ele parar de atrapalhar meu vássalo Arautos da tormenta Ah, passou direto, foda-se É, eu tenho que pegar esse exército aqui agora Que bom que ele não conseguiu desembarcar ainda Opa Hora de teleportar do meu lado Durdo, tá vindo para o cinema de mim Só que ele não tá em guerra ainda, né? Com certeza ele vai declarar a guerra em algum momento Se eu sobreviver essa campanha vai ser realmente um marco na situação desse canal Porque a situação está realmente tensa dramática De todos os lados possíveis Isso considerando a parte de quando vai chegar os eventos lá do final do jogo, eu tô falando Opa, morreu todo mundo, tchau É isso que eu queria Só porque tem mamute eu acho que ia ganhar, amigo Não é assim que funciona, não Full scalpelou, beijões do cara Ainda bem que eu quase não tenho monstro ali naquele Ah, velho Poder econômico forte Norska é top 1 estudante de economia do universo Warhammer Apareceu o exército consagrado aqui É... Mano, essa facção recruta muito troll Realmente... Eu vou recuperar, tá doido? Não tenho como enfrentar esse exército, não Caralho É, não vai dar pra ecoar? Não, velho Qual senhor dos lagartos você acha mais forte? Cara... Eu acho o Goroque muito forte Porque ele é muito tanque Mas o Nakai também é fortinho O nome do senhor Orc é Poeira Então é foda, né? Porque quando o vampiro morre ele vira Poeira Aí o cara tem vantagem O Nakai é um monstro de fato Banquete do Poeira Banquete do Poeira Toma de Furion Toma de Furion Furion é o nome do herói do Dota O céu se rompe e um raio negro caótico em forma de anticaia sobre o inimigo Tá, Isabela, vamos pra Multicumpade aqui Que é Skarsing que tá causando lá em baixo, velho Como é que eu vou resolver essa treta aqui, velho? Não tem nenhum piqueiro pra reanimar aqui, isso que é foda, velho Só se juntar os dois exércitos Mas aí ele vai correr Mas aí ele vai correr Não, correu? Caralho, cara É sinistro, velho Tem que lutar com um monte de Orc lá E Trolls, senão vai morrer o exército inteiro E tomara que morra bastante Mesmo a gente consiga ganhar Aí eu consiga reanimar uma coisa melhor Ó, como a gente tá do lado Desse morrinho aqui Eu definitivamente vou precisar dos meus reforços Pra meus inimigos ter mais chance de ganhar isso Eu vou esperar eles irem pra cima da gente, velho Ou até os reforços chegarem, obviamente Então, espera aqui E é isso aí Acho que eles vão ficar bem paradinho lá esperando, né? Aparentemente Então, só acelera aí Vamos esperar 30 segundinhos Por isso vou deixar os meus mortos seguindo aquele lado ali A cachorra também pra cá Reforços da superfície Reforços da superfície Reforços da superfície Tem cavalaria aqui também Vai pro lado de lá Vocês aqui em fantarias normais Entrem no grupo das minhas outras fantarias aqui Vocês carniçais vêm pra cá Aspectos tumulares Acho que vocês podem ir junto com os carniçais E você vai junto com a cavalaria lá na esquerda Vai lá Vai junto com os vampiros, os morcegos Inclusive, só pra organizar melhor esta zona aqui Zumbis Grupo 5 Vem aqui Grupo 3 atrás deles E vamos lá Agora Deixa rolar Parece que hoje teremos orques fritos, rapazes Parece que hoje teremos orques fritos, rapazes Parece que hoje teremos orques fritos, rapazes Como a gente está meio perto eu vou deixar a velocidade normal Só pra... Caso eles metam o louco aqui pra cima da gente O orquezinho na manteiga Al dente né Al dente né Bastante sangue Tem zumbi aqui ainda Tem zumbi aqui ainda também né Com o orquezinho na manteiga E aí Com o orquezinho Tranquilo, fica tranquilo, a gente segura aqui um pouquinho, deixa ele ficar confortável, esquecer do meu flanco ali Tá, vamos dar um espelho tubular aqui agora, aqui também, o carnissal da Crypto ali Morceguinhas, dois aqui, general aqui Cavalaria, vem pra cá O bichinho só saiu voando aqui, foda-se Quando a barriga explodiu ele saiu voando Nossa, que inferno, olha isso aqui mano, esses morcegos cara Meu mano, isso aqui deve ser um terror velho, tem um luxo de morcego gigante aqui dentro de você E João, boa tarde, beleza Vamos lá Morcego vai tudo derreter obviamente né, só tá ali pelo fator afetar a liderança dos explosos Não sei se parece que eu não consigo matar nenhum dano Estamos a 0 dias sem ficar arrepiado com essa busca, nosso recorde é de 0 dias E é isso Os morcegos eles são fracos, eles precisam de muito buff pra ficar decentemente útil Agora a perseguição de unidade é tipo arqueira, eles são bons pra caramba É tipo os lobos, tá ligado, só que mais papel Lobo e zumbi pra mim os mortos ruídos, nada mais é do que deixar morrer Porque se eles morrerem você vai ter unidade melhor pra reanimar depois É basicamente isso Eu vou tentar matar esse xamã aqui Pra ele não ganhar level Pra ele não ganhar level Sim 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 Fora também que quando eles estão perseguindo o morcego e os cachorro, né, pra dar essa bateria na unidade, todas as investidas que eles recebem é aumentada em 100% na perseguição, então até os morceguinhos ficam mais úteis. Eu já era investido em eles serem 6, mas é um dano bom de perseguição. Vou tentar matar aqui o máximo de troço possível, porque mesmo o troco correndo ele regenera, então é uma bosta. Pega essa bruxa aí, velho. A gente não vai dar pra matar esses trocos aqui não, né. A vida deles tá sendo relativamente rápida. Mas ainda tem 12 vivos, então não vai sumir o inferno. E se não morrer nenhuma entidade, elas voltam com a vida cheia depois. Matar ninguém, boa. Vamos pegar aqueles suborbis da noite ali então. Mas foi bem mais tranquilo do que eu imaginei que seria. Foi isso que ela disse. Nice. Tchau.